Olá pessoal, meu nome é Roberto Cardoso, trabalho na área de tecnologia da SK. Estou aqui nesse vídeo e quero mostrar para vocês uma melhoria que nós tivemos na versão 2023.1 do Work NC. A partir de agora, o designer e o Work NC tem um sincronismo entre as soluções. Na versão 2023.1 ganhamos uma sincronização entre a ferramenta designer e o Work NC. A partir de agora, toda vez que for criada uma zona de trabalho, algo que já era possível em versões anteriores, mas que a partir de agora, toda a zona de trabalho que seja criada através do designer, vai ganhar esse link com o modelamento. Então, a peça, o modelamento salvo no designer, vai manter o link entre ambas as soluções, entre a solução CAD e a solução CAN. Agora, o modo de preparação, algo já extremamente usual na versão tradicional do Work NC, ganha essa grande vantagem de ter uma ferramenta muito mais robusta, uma ferramenta muito mais completa, que seria o designer. Então, toda a necessidade de superfícies opcionais, até eventualmente alguma atualização do modelo, pode ser feito via designer. Como, por exemplo, muitas vezes, até no decorrer da programação a necessidade de adicionar algumas superfícies opcionais, algumas tampas para alguns furos, todo esse processo pode ser feito via designer, da mesma maneira como era feito anteriormente no modo preparação. Então, por exemplo, aqui adicionei algumas tampas, a gente vê que a ferramenta funciona da mesma maneira como anteriormente. Assim como também, por exemplo, no momento que eu tenho alguns percursos calculados, eu também posso atualizar a geometria. Por exemplo, havendo a necessidade de adicionar alguns chanfros no modelamento no decorrer do processo, isso pode ser feito facilmente com o designer, por se tratar de uma ferramenta extremamente poderosa em termos de modelamento. Por exemplo, adicionar, modificar algum modelo, algum sistema de processo onde eu queira modificar essa modelagem, modificar a minha peça durante e decorrer, da usidade é feita de uma forma muito mais simples e muito mais prática. Por exemplo, nesse caso eu fiz uma modificação do modelo, no momento que eu atualizo e salvo o modelo no designer, dentro do OrkNC eu já tenho a opção de recalcular o percurso, bloquear os percursos. Então, nesse nosso caso, optei por fazer o recálculo da geometria e também o recálculo das estratégias exageradas. No momento que se concretizar essa atualização, eu consigo perceber, ao ativar a minha usinagem, ativar os meus percursos calculados, eu consigo perceber que o modelo foi atualizado e, da mesma maneira, os caminhos de ferramenta. Então, essa é uma nova ferramenta, um novo CAD entre o OrkNC, um CAD link entre o OrkNC e a ferramenta do designer. E aí